Gente, eu não sei, eu tô esquecendo de algo. Vocês sabem o que é? Solta o som, DJ! Uma perguntinha só. Vocês gostam da entrada que eu sempre faço nos meus vídeos? Se sim, comenta aí embaixo do que você acha. Deixa o seu feedback. Agora sim, com a entrada feita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? E hoje, meus amigos. E hoje, meus amigos. Nossa, hoje eu vou ser tão caningado. Nossa, eu vou irritar tanta gente hoje. Hoje eu vou roubar todos os cofres. Qualquer cofre que tiver aberto. Aberto não. Fechado. Lacrado. Eu vou abrir. Eu vou invadir a casa que hoje... Esse é o meu trabalho. Então, antes do vídeo começar... Já vou pedir pra você dar aquela china lá. Daquele murro. Aquele... Aquela lapada no like, entendeu? E vamos jogar, meus amigos. Porque hoje eu vou caningar. Hoje... Hoje eu não vou dar paz pra ninguém. Hoje, como ladrão, eu tenho que mudar esse cabelo, né? Porque... Como vocês sabem, eu sou calvo, né? Então, eu sempre tenho que colocar uma peru. Pais, eu queria colocar um cabelo, sabe? Mas eu decidi que eu coloquei um boné mesmo. É, um boné. Pelo menos esconde... A calví... Hoje, meus amigos. Hoje, se falar muito... É explosão na cara. Tipo assim. Tá tocando música aqui, ó. Vamos pra nossa primeira vítima aqui, ó. Nessa casa aqui mesmo. Não tá tocando a música. A gente entra, né? Como se a gente já fosse... Da cá. A gente entra na maior paz. Coloca a bomba ali no cantinho. Ninguém vê o... Uf. Pronto. É assim que faz amigos, entendeu? É assim que faz amigos. Daqui pro final do vídeo, eu vou virar o Silvio Santos. Você vai... Você vão ver. Estamos aqui na segunda casa. Que a gente é uma... A gente é de paz, né? A gente é de paz. Porque o dinheiro é meu. Eu pego a hora que eu quiser. Aquela mulher vai comprar uma casa. Nossa, vai comprar casa? Comprar aí. Não fazer nada de mais, não. Só vai entrar e roubar alguma coisinha. Pronto. Ela fez. Ela colocou. Corre. Eu tô sempre parte pro céu azul. Estou aqui mais um dia. Esqueci a música. Olha, gente. Cadê? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito aqui? Cadê? Cadê? Cadê o prefeito? Ah, sei lá. Não gostei de você. Sai da casa. Licença, moço. Eu quero passar. Você é cega? Quero passar. Sai da frente. Vou pegar um dinheirinho aqui pra comprar uma bala, né? Aí eu vou ter que pegar o dinheiro aqui do mercado. Pegar mais um dinheirinho aqui, porque ele é meu, né? Não é de ninguém, porque o que é meu é meu. Joga bola, jogador. Gente, com esse dinheiro já dá pra comprar uma mansão, sabe? Comprar um prêmio, uma coisinha aqui. Esse dinheiro aqui, meu filho. O quê? Para com isso, novinha, vem, vem. Divi, 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 dubi, 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 dubi. Gente, não sei se é faxineira. Eu acho que é uma mãe, gente. Ó, com um bocado de roupa. Aí, pra lavar. E eu vou invadir a casa dela. Ai, meu Deus. Escorregou a bomba. Nossa, foi sem querer. Roubei a princesa, gente. Procuro o parceiro de modelo. Sou eu. Sou eu. Olha, gente. Olha meu charme. Olha meu cabelo. Olha como voa. Tá vendo? Menino. É, gente. Parece que não tem jeito na casa, não. Poxa, eu queria mostrar que... Minha beleza. A festa é minha. Olha, uma família. Tô nem aí. Vai sair da minha festa. Tchau. Ô, princesa. A festa é minha. Eu roubei a sua casa pra ela criar uma festa pra mim. É eu. É minha festa. Oxi. Tá bom. Olha, gente, a casa. Voltando pra vida de ladrão. Não gosto de você. Não gosto de você. Acho sim você. Incoerente. Você está onde? Misericórdia. Ai. Ô, fela da gaita. Que pena, gente. Pra o azar dele, eu sou uma pessoa que não desisto. Então eu vou fernizar a vida dele até o final. Tá sentado aí, é? Pera aí. E... E... Ô, meu Deus. Puma, rapaz. Você mexeu com a pessoa rada. Agora eu vou te fernizar, viu? Eu vou ser banido várias vezes. Licença, moça. Senta. Ai, meu Deus. Ai, me banir. Às vezes no silêncio da noite. Esconde, Mike, pelo amor de Deus. Esconde, ó. Aqui não, que eu sou muito grande. Ninguém me vê. Moço, não tô aqui, não. Ai, meu Deus. A minha cabeça. Ai, meu Deus. Ai, minha cor, pra minha mão. Cê... Calça e a preta. Há quanto tempo eu te esperei. Gente, eu tô rindo atrás de mim. Se deita, Mike. Pelo amor de Deus. Ô, meu Deus. Cadê o botão de deitar? Gente, vai ficar eu e ele rodando a casa? Pelo amor de... Aquece o facho, menino. Cê deita logo, Mike. Pelo amor de Deus. Cadê o botão? Nem aqui, não. Ah, achei. Ai, meu Deus. Sou eu não, moça. Sou eu, moça. Moço, eu... Me solta, moço. Pronto, já não posso entrar na casa? Depois eu vou ficar... Que... Cê é bo... Mike. Ai, meu Deus, me achar. Sou só fã. Problema é seu. Tô brincando. Então, só um momentinho, porque... Tá tendo uma treta ali. O que eu tenho... Eu tenho que resolver. Estou aqui. Vamos resolver um negócio bem sério, né? Do jeito mais... Ka-o-... Pensei em ter você até... Pra sempre... Agora? Agora eu tô sempre dando a ser banido de novo. E... Agora eu vou sair como se nada tivesse... Tchau. E aí, mano? Eu tô em paz, gente. Eu tô em paz. Calma, eu tô em paz. Simples. Eu tô aqui, ó. Na paz. Na harmonia. Vai falar comigo? Tô em paz. Eu tô em paz. Eu não vou brigar com ninguém. Aqui, ó. Perno aqui, ó. Minha fã aqui, ó. Peraí, que ela vai me ajudar agora. Me ajuda a bater neles. Começa logo assim, ó. Você, vamos decorar a primeira casa, assim, com essa casinha aqui também. É... É uma decoração muito senha. Eu mesma... Eita, ele ban... Ele baniu! Nossa, ele tá muito lascado. Nossa... Nossa, ele tá muito lascado. Bora, cara, que você abra. Abra. Você dá uma brecha e eu entro correndo. Você mexeu... Olha. Abra. A tua cara que você abra. Abra aí a porta. Aí. Abriu. Abriu. É gol. É gol. Eu falei, vai. Eu fal... Não. 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 Ele não me baniu de novo. Ele não me baniu de novo. Ele não me baniu de novo. Michael, calma. Michael, você tá em paz. Você tá em paz. Você é um cara de paz. Amor. Companhia. Não vou me estressar. Eu sou... Que é isso? Que foi? Que foi? Eu não fiz nada. Parado. Tem algo de errado? Ai, moça. Moça, calma. Calma. A gente pode conversar. A gente pode conversar. Tem algo no bolso? Ai, moça. Moça, calma. Tenho. O quê? Uma bomba. E ela sabe fazer isso aqui, ó. Venha. Ai, meu Deus. Idade? 87. Mike? Pronto. Foi preso alguma vez? Sim. Quantas? Pera aí. Paz, assim. Que eu saiba, foi mais 53 vezes assim, sabe? Que eu me lembro. Gente, eu me descontrolei um pouquinho, sabe? Voltando pra casa desse rato nojento, ele acha que eu esqueci dele. Esqueci não, viu? Vamos começar de um jeito mais legal. Já que eu roubei seu dinheiro, já sujei sua casa, então toma essa. Eu e esse cara é tão nojento. Pera aí que eu vou falar um bocado disso aqui. Não foi engraçado. Gente, entrei em outro mapa porque eu não queria ver a cara dele nunca mais na minha vida, ok? Então, voltando pra nossa saga aqui de amor e paz. Gente, eu queria ser muito ser prêmio, cara. Nossa, eu tenho muito tanto ser. Eu mesmo, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Dele não, o Robux. Que... Não. Não, ele não tá... Não. Meu Deus. Lembra de mim, sou ra... Cara, eu te odeio... Eu te odeio tanto. Eu não vou gritar com vocês. Eu não vou... Ó, eu vou me esconder. Gente, eu preciso me esconder rapidamente. Porque aqui... Eu não... Gente, eu desisto de jogar Roblox. Gente, agora é real. Agora é sério. Eu fui banido quantas vezes, gente? Não, não. Não. Eu não acredito que eu fui banido isso tudo. Olha que bonitinho, gente. Os dois, assim, de... De fardamento. Ó, que bolinho. Eles são bem no sertão. As pessoas... Mike. Eita, que bonito de me reconhecer. Mas, rapaz, é cinco, cinco segundos. Eu acho fã. Gente, rapaz. E vocês gostaram de mim mesmo. Mas, rapaz... Oxe. Caramba, o cara corre demais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu quero a privacidade. Gente, eu posso cagar. Gente, não deixa eu cagar em paz. Eu vou ter que cagar aqui em cima mesmo. Gente, eu acho que acabou o papel. Ô, meu Deus. Oxe. Oxe. Meu Deus. Ah, que... Olha, gente. Eu nunca vim aqui. Meu Deus. Eu nunca... Deixa eu pegar primeiro aqui o dinheiro, né? Porque eu tô precisando limpar a minha bunda. Como não tinha papel higiênico, vou limpar com o dinheiro. É, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque editar não é fácil. Lembrando que eu estou sempre por aqui. Postando vídeos. Todo sábado e domingo, viu? Já peço também pra você dar o seu like. Se inscrever no canal. Apertar no sininho pra não perder nenhum vídeo. E até a próxima.